Querem pegar o nosso secultivo, o Camargo, que a princípio é o nosso pré-candidato a prefeito lá de Rio de Janeiro. E tem mais coisas, podem até perder benefícios do governo. Obrigatoriedade agora para bebês e crianças de até cinco anos na vacina. Bolsonaro, mais uma vez, inelegível. O fato inédito é que Braga Neto também está inelegível. A Polícia Federal corre atrás de milicianos do Rio de Janeiro e abre uma avenida para o crime organizado, o Comando Vermelho. Parece que querem que o Comando Vermelho seja sozinho no Rio de Janeiro. São os destaques de hoje aqui do canal Vista Pátria, mas tem muito mais informações para você. Antes, eu quero pedir que você curta, comente, compartilhe. E aqui está o nosso Pix para você nos ajudar a manter o Vista Pátria no ar. É muito importante que você nos ajude mesmo. Se você tem condições, não se furte. Ajude a gente a manter o canal Vista Pátria no ar. Também o portal vistapatria.com.br. E ajudarmos também com esses valores na defesa do querido Alan Frutuoso, que está em liberdade, está em casa. Porém, preso a uma tornozeleira eletrônica. E sem poder se deslocar do Rio de Janeiro, tendo horário para sair de casa. Impressionante a democracia relativa que nós vivemos. Então, eu te incentivo e peço mesmo a tua gentileza de nos ajudar nesse momento tão difícil. O canal Vista Pátria é feito para você. Todos os dias de segunda a sexta-feira, nós lhe atualizamos com notícias muito importantes aqui pelos canais do Vista Pátria. Um decreto agora obriga a inclusão de crianças de seis meses, bebês de seis meses até cinco anos, a serem obrigadas a tomarem a vacina contra a Covid-19. O interessante é que, nesta semana, a deputada Jandira Feghali diz que, depois de tomar cinco doses da vacina, contraiu o vírus. Ou seja, é uma vacina ineficiente, ineficaz. Mas agora está aí que as crianças, que têm uma imunidade boa, precisam, inclusive, desenvolver imunidade, com um imunizante que não é eficiente nem eficaz e que existem aí muitas e muitas dúvidas que perduram sobre a qualidade desses produtos, desses imunizantes e sobre o que pode trazer de efeito colateral, principalmente em bebês de seis meses e até cinco anos. Acontece que a vacinação agora é obrigatória, entrou no Plano Nacional de Imunização, com isso, a aplicação passa a ser obrigatória no caderno de vacinas de crianças de seis meses até cinco anos, a partir do ano que vem. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde ontem, 31 de outubro. Anunciou ainda que, em caso, olha só aqui as obrigatoriedades, em caso de descumprimento, pode ter multa, perda de benefícios sociais como Bolsa Família. Além disso, as crianças terão a necessidade de apresentar na escola, quando forem ser matriculadas para entrar no ensino fundamental, terão que apresentar a carteirinha de vacinação, se não constar, não tem vaga. É um absurdo isso que estão cometendo contra as nossas crianças. O que fazer diante disso? O que fazer diante disso? O Tribunal Superior Eleitoral voltou a condenar Jair Bolsonaro em mais uma inegibilidade por oito anos. É a segunda. Ainda bem que não se acumula, mas ele está por oito anos inelegível e a condenação agora torna também Braga Neto, que era o vice de Bolsonaro na chapa do ano passado, general Braga Neto, também é tornado inelegível. É uma ação que foi movida em função do 7 de setembro do ano passado. O 7 de setembro de 2022, Bolsonaro esteve em Brasília e também em Copacabana, junto com o presidente de Portugal e o empresário Luciano Hang. A propósito, ouça só a fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Uma cena de vida patética e triste para o Brasil. Uma cena que foi veiculada no mundo todo. O presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando o seu cabo eleitoral vestido com a sua tradicional vestimenta verde periquito. vestido para fazer campanha. Ele faz a apresentação agora para o presidente e aí dá o início ao desfile. Então é o primeiro elemento de desfile. Na sequência a gente via ali também depois os veteranos, né? É uma... Entendeu só a fala dele? Parece que Alexandre de Moraes tem toda a moral para falar sobre isso. O Tribunal Superior Eleitoral condenou, portanto, Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto. Estão inelegíveis até 2030 e ainda há pagamento por uso eleitoral de comemorações dos 200 anos da independência do Brasil em 7 de setembro do ano passado. A chapa foi acusada de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação e conduta vedada nos eventos. O placar final foi 5 a 2 pela condenação de Bolsonaro e Braga Neto. Além disso, tem multas, tá? Multas de 425 mil para Bolsonaro e 212 mil para Braga Neto. Era só isso. O Braga Neto não estava previsto ser inelegível. Mas no finalzinho, o ministro Benedito Gonçalves, aquele do tapinha na cara e do missão dada, missão cumprida, decidiu incluir também no voto dele. E aí foi seguido. Decidiu incluir Braga Neto, que também se torna inelegível. A política brasileira está aí com uma mãozinha do Tribunal Superior Eleitoral, tirando da frente todos os da oposição a esse desgoverno. Na verdade, a esquerda maldita que hoje comanda o Brasil. Também estão querendo tirar da frente e deixar o terreno limpo e tranquilo para o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Agora, uma operação da Polícia Federal, uma operação chamada Embrio, prende terceiro líder das milícias no Rio das Pedras. É preso hoje no Rio de Janeiro. Também foram apreendidos nove veículos de luxo, onde cinco deles são blindados. Três pistolas e um revólver e dinheiro, 31 mil reais em espécie. A operação foi deflagrada nesta manhã, em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Já haviam sido presos dois milicianos, os ex-sargentos da PM, Dalmir Pereira Barbosa, e o seu filho, Taylon Alcântara Pereira Barbosa, que seria o número dois da milícia. A propósito, o Taylon já estava em liberdade condicional, mas volta a ser preso. E o que foi feito pela Justiça, pela Polícia e pela Secretaria de Administração Penitenciária, que permitiu que os líderes do Comando Vermelho fizessem uma teleconferência de dentro do presídio para ordenar a execução dos matadores, dos três médicos na orla do Rio de Janeiro? Olha só, dentro do presídio parece que houve uma liniência, uma conveniência da Secretaria de Administração Penitenciária. Os líderes do Comando Vermelho ordenaram a partir de uma teleconferência, teleconferência de dentro da cadeia, para ordenar a morte daqueles que haviam assassinado os três médicos. E o que fez mesmo a Justiça e o que tem feito as investigações e a Secretaria da Pública? Nada, o Comando Vermelho, nada de braçadas hoje no Rio de Janeiro. Ainda mais agora com as ações que a Polícia Federal tem feito para só agir contra milícias, deixando, parece, terreno livre para o Comando Vermelho. Nos complexos que o Comando Vermelho comanda, nenhuma ação é feita nos últimos tempos. Falando em crime, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto que aumenta apenas para crimes de furto, roubo e latrocínio, e também crimes que podem prever estelionato por meio eletrônico, aqueles estelionatos que são feitos por ligações telefônicas ou por meios de aplicativos. E também tem mais um fato interessante sobre roubo de celular. São mais de um milhão de celulares que foram roubados nos últimos tempos de pessoas comuns e a pena é muito branda quando se descobre quem são os bandidos. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados e será enviada agora para o Senado Federal. Na verdade, é um projeto de lei do deputado Alfredo Gaspar substitutivo para o projeto de lei 3780 do deputado paulista Kim Cartagheri. Kim, na verdade, quer fazer uma homenagem ao seu avô que foi assassinado durante um roubo, um latrocínio. Então, ele quer aumentar o projeto aprovado na Câmara, aumenta em muito, em muito, os anos de prisão e de condenação para roubo, roubo simples, qualificado e latrocínio. O que é realmente importante. É preciso se aumentar em muito. Mas não adianta só ter lei. É preciso ter lei que funcione. que o sistema penal judicial brasileiro imponha o rigor, o império da lei contra isso. Porque você pode ter lei e a justiça tem liberado. É aquela história, né? Do gato, do cachorro correndo atrás do próprio rato. A polícia prende, amanhã a justiça solta. Vamos endurecer as penas? Sim, mas é preciso endurecer as penas não só no papel. É preciso que haja mesmo endurecimento. O deputado do PSOL, Glauber Braga, do Rio de Janeiro, criticou essa lei aprovada, dizendo que no ano de 2000 nós tínhamos 200 mil presos, ou melhor, 100 mil presos no Brasil, e hoje são 700 mil encarcerados. Nos anos 90, 100 mil, e agora 700 mil encarcerados. Isso aumentou a sensação de segurança? Acontece que só existe uma forma de inibir a criminalidade. E essa forma é realmente não ter impunidade. Se o cara cometeu o crime, ele sabe que será preso. No Brasil, ele sabe que terá leniência ou as vantagens da justiça. Hoje, crime mesmo que a justiça considera é você ser patriota e ser chamado de periquito. Se você veste verde e amarelo, você é periquito. Você é um criminoso para essa justiça, infelizmente, para a justiça que hoje nós temos no Brasil. E por falar em criminalidade, outra coisa importante é ter armas. Se o bandido sabe que você tem uma arma, jamais ele vai querer intentar entrar na sua casa. Lá nos Estados Unidos, a maioria das residências não tem muro. Mas ninguém é louco de tentar entrar na casa de alguém que você pode tomar um tiro de fuzil. Todo mundo tem arma. Aqui, nós temos que ter grades. Enquanto isso, nós ficamos presos dentro de casa, num presídio particular e a bandidagem solta na rua. Olha só, passeia por alguns bairros que você vai ver. Todas as casas têm grades, portões, chaves e chaves e trancas e trancas. Os bandidos estão livres. E nós, cidadãos de bem, estamos presos dentro da nossa própria casa com essa sensação de segurança. Enquanto isso, nós, não nos é permitido ter armas. E um decreto do presidente Lula aumentou o imposto para quem vai comprar armas de fogo e munição. Aumentou para até 55%. Era 29,25% o IPI de armas e munições. Foi feito esse decreto no ano passado por Jair Bolsonaro, em julho do ano passado. E agora Lula aumenta para 55% esse aumento, mudanças de alíquotas para quem quiser ter armas. Imagine só, um policial que entra agora numa academia de polícia, ele tem o direito de ter uma arma. Até porque ele vai usar a arma da corporação quando ele está em atividade. Mas ele mesmo corre risco de vida. Segurança pessoal dele. Ele terá que ter a sua arma pessoal. Vai pagar mais caro. Ele não pode ter mais arma pessoal. Por quê? Primeiro que ganha pouco. E segundo, que aumentou muito agora. Ou seja, ele está colocando em risco a vida de policiais civis, policiais militares de todo o Brasil. E também coloca em risco de pessoas que gostariam de ter segurança na sua fazenda, na sua casa, no seu bairro. São pessoas que, com a desculpa de que desarmando a população nós teremos segurança. Enquanto isso, o Comando Vermelho estava comprando as armas que foram roubadas de dentro de um quartel general da cidade de São Paulo. De Barueri, na Grande São Paulo. E o cidadão de bem? Esse pai de família que quer proteger o seu patrimônio, a sua casa, os seus filhos? Esse vai pagar mais caro. E quem mesmo manda, segundo a Constituição? Porque o artigo primeiro diz que o poder emana do povo. Todo o poder emana do povo. Em 2005, um referendo popular, um plebiscito. Aprovou, por mais de 63% dos eleitores, quase 60 milhões de pessoas votaram pela liberação das armas e das munições. E o que fez o governo do PT, à época, criou o Estatuto do Desarmamento. Então, este primeiro artigo da Constituição, junto com esse plebiscito, consulta pública, no ano de 2005, mostra que o governo de esquerda, esses governos que estão aí, não respeitam a vontade popular. É uma aberração. Não se respeita o poder que deveria emanar do povo. E nem justiça se tem para se resguardar o poder que emana do povo. E a crise, hein? A crise está chegando. A onda de crise bate forte. Agora, a operadora da Starbucks, aquela cafeteria americana aí da Subway, aquelas lojas de sanduíches que são espalhadas por aeroportos e grandes locais de concentração nas principais capitais do Brasil, Subway e Starbucks, está pedindo recuperação judicial. Entrou na primeira vara de falências da Justiça de São Paulo na noite desta terça-feira, no último dia do mês de outubro. A dívida estimada deste grupo Salt Rock Capital está em um bilhão, isso mesmo, um bilhão e oitocentos milhões de reais. Um bilhão e oitocentos milhões de reais é a dívida estimada. E esse grupo Salt Rock, que cuida da Starbucks e da Subway no Brasil, está subindo no telhado. É a crise que bateu no Brasil. E não adianta dar desculpas. Ah, pode ser a pandemia que deixou um resquício. Não. O governo de hoje não está ajudando o crescimento econômico do Brasil. Com relação a Israel e o Hamas, olha só. A Bolívia anuncia que rompe relações diplomáticas com Israel por causa da ofensiva contra o Hamas na faixa de gás. A ministra boliviana classificou a ação israelense como agressiva e desproporcional e fala em ameaça à paz internacional. A ministra Maria Nela Prada, ministra da presidência da Bolívia, anunciou que rompe relações diplomáticas a Bolívia com Israel por causa da guerra travada contra o terrorismo do Hamas na faixa de Gaza. No mesmo sentido, estão caminhando também a Colômbia e o Chile, que querem retirar os seus diplomatas de Israel. Estamos agora tendo essa reação de governos de esquerda na América do Sul. O governo boliviano declarou que, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, a ONU, os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aspas, está comunicando ao Estado de Israel a sua decisão de ter rompimento de relações diplomáticas, segundo as autoridades da Bolívia. É uma decisão que está alinhada com os compromissos à vida do país. A Bolívia deixa de olhar para os seus próprios problemas porque passou grandes convulsões sociais nos últimos tempos e está preocupada com o problema em Gaza e a insegurança da população do ataque de Israel contra o grupo terrorista, que são milhares, milhares e milhares de terroristas que agem com o Hamas na faixa de Gaza e mantém a população refém desse governo criminoso que tem na faixa de Gaza. Os destaques de hoje para você. Eu vou pedir mais uma vez o seu compartilhamento, curta, comente e se inscreva no canal Vista Pátria. E aqui está o nosso Pix para você nos ajudar a manter essa programação no ar. Obrigado pela sua audiência. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.